Olá, duplicantes! Hoje eu vim fazer um tutorial, igual foi me pedido no último vídeo, sobre a habilidade dos duplicantes. E se vocês acompanham o meu canal e têm interesse que eu fale sobre algo específico, deixe nos comentários. Então, vamos lá! Aqui, no começo do jogo, a gente pode escolher três duplicantes, pode escolher a habilidade aleatória, ou a gente já pode escolher duplicantes com interesses específicos. Eu sempre escolho um pesquisador, um construtor e um escavador. Cadê? Um escavador. E o que esses interesses aqui dizem sobre o duplicante? Bem, ele já vem com uma habilidade alta, né? No caso aqui, o Nicolas, por exemplo, ele vem com 7 em ciência, ou seja, ele upa mais rápido e ele pesquisa bem mais rápido. E quando ele upa e consegue desbloquear a habilidade, ele ganha um bônus de moral, se eu pegar essa habilidade dele, por exemplo. Mas é óbvio que ele pode desenvolver qualquer outra habilidade, por exemplo. Mesmo se o Nicolas não tem interesse em agricultura, se eu botar o Nicolas para fazer só agricultura, a habilidade de agricultura dele vai desenvolver. Então, o interesse diz respeito só do bônus de moral que o duplicante vai receber quando ele desbloquear certa habilidade. Então, vamos iniciar o jogo aqui, para eu desbloquear a habilidade dos duplicantes e vocês verem como que funciona a moral. A moral é o... é como que o duplicante vai se estressar, vamos dizer assim. Vamos ver para aí... o modo debug. Então, ó, moral. Essa barrinha verde aqui é o tanto que ele tem, né? A barrinha vermelha é o tanto que pode estressar. Por exemplo, se a barrinha vermelha estiver maior que a verde, esse duplicante vai ficar muito estressado e eu coloquei aqui errado sem querer. Eu esbarrei aqui, mas tudo bem. Ah, não, ele já começou com essa habilidade, né? É, ele não terá debuff de moral, foi mal, gente, eu não preste atenção. Na atualização nova do auction, tem certos duplicantes que quando você pega aleatoriamente, ele vem com uma habilidade já desbloqueada e ele não recebe debuff de moral por essa habilidade. Então, é muito bom, pode ser bem robusto, dependendo da habilidade que você pegar. Por exemplo, Pecuária, no começo, muito bom. Mas vamos lá que eu estou enrolando. Bem, vocês podem ver, ó, se eu colocar aqui, a barrinha vermelha vai ficar maior que a verde. O ideal é deixar ou do mesmo tamanho ou deixar a barrinha verde maior, assim os duplicantes não vão ficar estressados. Mas, como eu quero demonstrar para vocês, eu vou falar sobre cada uma das habilidades. Vamos começar por escavação. Quem que tem interesse é a galaterial. Escavação dura, consegue minerar granito. Escavação super dura, consegue minerar abissalito. Não só granito, né? Granito e barrela. Deixa eu abrir o mapa aqui. Meu PC da Xuxa vai dar uma engasgada para abrir o mapa, se vocês não repararem. Porque quando eu ativo o modo debug, ele abre o mapa inteiro. Ele abre tudo de uma vez. É por isso que dá essa leve travadinha aqui. Tá, abri o modo debug aqui. Não. Quero deixar aberto. Para mostrar os... O que pode escavar. Por exemplo, aqui, ó, a gente não consegue entrar nesse bioma. Porque tem granito e não tem ninguém... Opa. É... E não tem ninguém que consegue escavar granito. Tá vendo? Falta a habilidade de escavação dura. Ela é esse nível 1 aqui. Esse prisma do decimismo aqui. Então, é preciso de alguém com escavação dura. Para poder... Opa. Para poder minerar o granito. Aí, agora, já tem a situação aqui. Escavação super dura. Minerar abissalito. Abissalito é isso aqui, ó. Abissalito também impede de entrar em certos biomas. Ó, esse aqui, por exemplo, ó. Tá travando tudo. Granito e abissalito são os que travam. E, em terceiro aqui, está a escavação super ultra dura. Que é diamante obsidiana. E, agora, eu vou tentar achar por aqui. Peraí, deixa eu ver. Como abriu o mapa agora, eu acho que eu consigo achar dessa forma. Ah, aqui, ó. Dá pra achar dessa forma, sim. Mas, é só quando abre o mapa instantaneamente, tá? Depois de um tempo, o... O geyser vai ficar com a temperatura normal. Então, não adianta procurar geyser pela temperatura. Tem que ser por neutróleo mesmo. Então, ó. Aqui, a gente tem obsidiana. Se não tiver alguém com a habilidade de escavar obsidiana, a gente não consegue pegar um geyser. Então, a escavação tá nesse... Nesse obrigatório, né? Vamos dizer assim. Opa. Os próximos é construção. Construção, os bonecos vão construir mais rápido. Mas, não tem tanta vantagem assim. Hoje em dia, após atualização, né? Junto com a DLC. Construção tem vantagem por causa da demolição. Que a gente consegue demolir. Essas estruturas de gráfitas. Que, às vezes, a gente tá expandindo a base. Aí, tem uma estrutura de gráfitas aqui. E a gente não consegue fazer nada. Não dá pra desmontar esse armário. Mas, hoje em dia, dá pra demolir esse armário com a habilidade de demolição. Então, foi um uso que eles deram para a habilidade de construção. Agora, eu vou falar sobre a habilidade de agricultura. Essa agricultura melhorada 1, infelizmente, é obrigatório pegar, né? Se você quiser, pecuária e cuidar de plantas. Essa qualidade de plantas bloqueia a confecção de fertilizante. Que, no caso, é... Vamos lá. Permite usar a estação de agricultura. Só que, eu vou ser sincera com vocês, a estação de agricultura não é muito boa. Ela não tem o buff tão grande assim. Não faz as plantas crescerem tão rápido quanto vocês imaginam. Então, eu não recomendo tanto, assim, colocar ela na base. Agricultura melhorada 2, só vai fazer o duplicante colher as coisas mais rápido. E não é tão necessário. Conforme o duplicante, o agricultor lá, o fazendeiro for trabalhando, ele vai aumentar a habilidade de agricultura dele normalmente. Ele não precisa desse bônus de mais 2 aqui. Não é tão útil. Pecuária 1 é super útil porque... Apenas com pecuária 1 que você consegue começar a laçar criaturas. E você consegue usar a estação de beleza pet para poder fazer um estábulo. Então, ela é uma das habilidades obrigatórias para você progredir na base, vamos dizer assim. Lógico, se vocês quiserem cuidar de bichinhos, né? E pecuária 2, também, na mesma forma da agricultura melhorada 2, não é tão útil assim. Serve só para... Para ser mais rápido. Só que o duplicante, com o tempo que ele for trabalhando, ele vai desbloquear a habilidade. Então... Agora vamos falar do grelhar 1. O grelhar 1 também é uma habilidade obrigatória. Porque o boneco vai desbloquear a habilidade de usar a churrasqueira elétrica. Deixa eu ver. Cadê churrasqueira elétrica? Então, é obrigatório. Olha só uma mocurinha. É obrigatório para o duplicante cozinheiro ter esse aqui. Se ele tiver interesse em cozinha. Mas, se o duplicante, igual eu falei, se o duplicante não tiver interesse em cozinha, você pode dar habilidade para ele normalmente e colocar a prioridade dele de cozinhar. Sem problemas. A gente que escolhe mesmo. O interesse serve só para dar o bônus de moral para o duplicante. Grelhar 2 não é tão útil. Só serve para dar mais 2 de habilidade aqui, né? Ou cozinhar. Aí o boneco vai ficar com mais 2 extra. Só que não é tão útil. Com o tempo, conforme o duplicante for trabalhando na cozininha também, ele aumenta essa habilidade sozinho. Então, é desnecessário. Agora, decoração. As 3 habilidades de decoração são super úteis. Tem que ter pelo menos um duplicante com as 3 delas. No caso, se você quiser ter bastante moral na base, porque o duplicante com a habilidade de arte das 3, né? Ele vai esculpir esculturas e ele vai pintar quadros. É isso que ele vai fazer. Então, se você quiser ter uma base muito bonita, muito decorada, tenha um duplicante artista nela. Agora, pesquisa. Pesquisa. As 3 são necessárias. Por isso que é bom ter um duplicante, quem que é? O Nicholas. Ter um duplicante especializado em pesquisa. Porque ele vai precisar. Ele vai precisar de a pesquisa 1, a pesquisa avançada, no caso, né? Não pesquisa 1. Pesquisa avançada. É necessário para usar o supercomputador. Que é esse aqui. Cadê? É esse aqui. E ele serve para fazer pesquisa nível 2. Que é essa roxinha aqui, ó. Só com ele que você começa a desbloquear as coisas mais para meio do jogo. Como pecuária, energia, enfim. Ela é super necessária, principalmente aqui, ó. Ela é necessária para começar a fazer pesquisa espacial. Só que aqui a gente tem a terceira, né? Que precisa do planetário. Mas eu vou falar dele daqui a pouco. A pesquisa de campo é necessária para analisar geysers. Deixa eu ver onde que tem um geyser. Aqui, aqui. Falta a pesquisa de campo. Analisar. A análise já foi concluída por causa do modo debug. Mas a análise no geyser serve para descobrir o período ativo dele e a próxima dormência ou a próxima vez que ele vai voltar a ficar ativo. Então, é super necessário também ter a habilidade de pesquisa de campo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Astronomia. Planetário virtual. Planetário virtual. É, igual eu tinha falado. Planetário virtual. É, lá para o late game. E ele vai servir para fazer pesquisa de foguete. É necessário ter ele para você conseguir ir mais longe que desbloquear foguetes mais avançados e conseguir alcançar outros aceroides, pegar mais recursos. Enfim, é uma das habilidades obrigatórias do jogo. Carregamento melhorado 1. Eu sempre dou essa habilidade para todos os duplicantes. Sempre. Óbvio que depois de pegar as mais importantes, né? Como escavação e pesquisa. E por que eu sempre pego? Porque ele dá 400 quilos na capacidade de carga. Os duplicantes, se eu não me engano, eles conseguem, dependendo, né? Deixa eu ver se aqui tem escrito. Para eu lembrar, né? Ah, eu não lembro. Tá, peraí. Eu vou ter que pôr aqui para eu lembrar quantos quilos os duplicantes conseguem carregar. Vamos ver. Vitor, gente. Alguém? Não, não pega nada. 200 quilos, isso. Por padrão, os duplicantes conseguem carregar 200 quilos. E com esse bônus aqui de mais 400, eles vão conseguir carregar 600 quilos nas costas. E isso é muito útil. E eu sempre também pego um duplicante especializado em suprir. Porque eu sempre vou upar ele primeiro. E ele vai carregar muito. Ele vai ter 800 quilos de bônus de carga. Isso é muita coisa. Imagina ter que carregar 800 quilos nas costas. Exatamente. E o treinamento em exotragem é lá para o final do jogo, né? Eu tento dar essa habilidade para todos os duplicantes também. Porque chega um momento na base que fica impossível ir para outros lugares. Por exemplo, aqui para baixo, que é um calor insuportável. 92 graus, os duplicantes não aguentam. Então, pelo menos todo mundo tem que usar o exotragem. E também, quando começa a avançar muito, para vir para o espaço. Porque aqui não tem ar para eles. Então, é uma habilidade super importante. E eu tento dar ela para todos os duplicantes da base. Manuseio melhorado, operar. Ela também, eu pego um duplicante só, espelhas especializadas em operar. Porque quando você chega aqui, ó, em engenharia mecatrônica, você consegue construir trilhos transportadores. Você consegue fazer autocoletores, trilhos, enfim. Vai servir para automatizar a base. Para os duplicantes não precisarem ficar fazendo isso na mão. Mas, infelizmente, para fazer autocoletor, trilhos transportador, precisa de um duplicante especializado em engenharia mecatrônica. E para desbloquear a engenharia mecatrônica, tem que upar os dois aqui de operar e os dois de suprir. Então, precisa de cinco pontos, no mínimo, para poder começar a fazer autocoletores. Então, tenta pegar alguém especializado em operar para dar os cinco pontos para ele. Porque consome muita moral isso. Médico. Então, normalmente, eu não pego médico na base, porque não precisa tanto. Se a gente conseguir fazer as coisas tudo direitinho aqui na base, é óbvio. Todo mundo faz besteira, eu faço besteira o tempo todo no oxygen. Mas, sei lá, evitar os duplicantes contaminar com o pulmão de limo. Deixa eu ver se aqui tem. Esporo zumbi. Será que não tem? Spawnou uma base sem esporo zumbi? Mas que beleza, hein? Não tem que lidar com isso. Mas, enfim, não tem aqui, mas... Deixa eu ver... Doenças... Esporo zumbi? Não tem a florzinha aqui? Tá, peraí. Peraí, gente. Peraí. Tem a plantinha aqui. Essa aqui, ó. Floro zumbi. Ela dá esporo zumbi. Tem que tomar muito cuidado, que é a doença mais perigosa do jogo. Se você pegar esporo zumbi, basicamente perdeu. Não, não perdeu. Dá pra recuperar se você tiver um médico na base. Mas é por isso que eu falo que ter exotragem também é muito importante. Que esses duplicantes entrarem aqui embaixo e tiver esporo zumbis. Não vai ser tão perigoso por causa do traje protegendo eles. Vamos lá. Normalmente eu não pego médico, mas eu vou falar sobre eles. O primeiro, o médico consegue usar a botica. A botica é isso aqui. E ela serve pra fazer remédios. Ela produz pelas curativas, remédio pra curar pulmão de limpo, remédio pra curar esporo zumbis. Todos os remédios do jogo. Cuidado médico. Uso da ala de doentes. Ala de doentes. É essa aqui. Eles vão usar essa ala de doentes pra dar os remédios aos duplicantes. Por exemplo, o duplicante com esporo zumbi, ele tem que ser tratado na ala de doente. Cuidado médico avançado. Uso de clínica de doenças. É esse aqui, ó. Eu acho que na verdade é na clínica de doenças que usa pra curar o esporo zumbi. Ala de doentes serve pra doenças menores do que o esporo zumbi. E aqui a gente tem o último, depois eu falo desses aqui, né? Força melhorada e encanamento. Força melhorada vai dar força. Igual no carregamento. E o encanamento serve pra esvaziar cano e tubo. Esse aqui, ó. Estraia conteúdo de cano e tubo. Por exemplo, às vezes cai um... Às vezes você tá passando encanamento de água limpa e sem querer cai uma água poluída na sua bombinha e você quer parar tudo pra isso não contaminar suas plantas. Aí você vem aqui e manda o duplicante tirar. O duplicante com habilidade, no caso. Normalmente eu não uso tanto, mas é bom ter pelo menos um duplicante com isso aqui, só pra caso de emergência. Pilotagem de foguete, os duplicantes conseguem pilotar foguetes. E navegação em foguete faz essa navegação ser um pouquinho mais rápida, mas só um pouquinho. Então, eu acho que é isso. Eu espero ter conseguido falar tudo sobre habilidades. Se vocês têm mais sugestões, deixem nos comentários o que eu faço. E se gostaram, deixem o like no vídeo também. E se inscrevam no canal, que isso me ajuda muito. E até mais!